Fala galera, beleza? Eu sou o Nicolas, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença de rastelado, de fazer um rastelado com uma máquina de traço e uma máquina de pintura, tá? Eu vou usar uma máquina de traço de bobina, minha Bulldog Liner, e vou usar uma máquina rotativa, no caso, que seria de pintura, que eu vou usar a minha Bravo, né? Ela tem um curso bem maior, bem mais longo, e eu vou mostrar um pouquinho as diferenças sobre fazer com máquina de traço ou fazer com máquina de pintura, se dá pra fazer com as duas ou se realmente é só com máquina de pintura que funciona. Eu vou usar aquele estudo, aquele... aquela pele de porco que a gente preparou no vídeo anterior, pra fazer esse estudo, pra fazer esse vídeo, e aí vocês tirem as conclusões de vocês. Eu coloquei a minha ideia ali, coloquei o que eu acho bacana, o que eu acho melhor trabalhar, e aí vocês tirem as conclusões de vocês. Dá pra ver no vídeo ali direitinho como que foi feito cada parte, e o resultado final principalmente, né? E é isso aí, espero que vocês gostem. Lembrando que tem o sorteio ainda rolando até o dia 30 de junho, o sorteio da fonte, quem quiser participar tem lá. E quem quiser comprar fonte, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem fonte e clip cord lá, já é disponível. Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo então, valeu! Bom galera, vamos começar então, é... Pra quem assistiu o meu último vídeo, eu falei sobre esse decalque, ele saiu perfeito, tá? Eu mostrei como ele ficou perfeito, e quando eu fui fazer uma tentativa de um segundo, eu tava bem... bem apressado pra fazer, eu acabei botando muito... muito transfer, olha como ficou na parte de trás, ele saiu assim, tá? Então eu não vou nem usar esse como exemplo, de repente só pra fazer uma brincadeira ou outra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer nessa metade aqui, eu vou fazer o rastelado com máquina de traço, e nessa outra metade com máquina de pintura, pra gente ver exatamente qual a diferença entre o rastelado e outro, certo? Eu tô usando a minha Bulldog, tá? Prata de traço. E vou usar depois a... A Bravo, a rotativa, pra fazer a parte da pintura, certo? Então vamos lá! Eu coloquei aqui no batoque, tá? Eu coloquei preto puro, cinco gotas, três gotas e uma gota de tinta, tá? Só pra gente ver como que vai ficar o resultado de cada uma, ver a diferença de sombreado, se vale a pena diluir pra fazer o rastelado, certo? Então vamos lá! Primeiro de tudo eu não vou abordar nada sobre traço aqui, acho que a gente já falou sobre traço em outros vídeos, depois eu quero fazer um específico sobre traço, então eu não vou abordar nada de traço, se vocês estiverem a fim de saber um pouquinho mais, dá uma olhada nos outros vídeos ali, ou de repente, espera um pouquinho que eu vou fazer logo em seguida, eu vou fazer um vídeo específico só sobre traço, desse mesmo formato, assim, pegando uma pele de porco e podendo fazer ela pura, assim, né? Galera, só lembrando, todo o material que é usado pra fazer o treino, ele obviamente tem que ser descartado, depois tem que ser feito a higienização de tudo que tu tá usando nos arredores, viu? Só pra deixar avisado aqui. Vamos lá! Bom, pra fazer esse rastelado, vai ser um pouco difícil com a máquina de traço, certo? Então eu vou mostrar, eu vou fazer, e daí quando eu parar, daí eu falo pra vocês o que eu tô fazendo, senão o barulho da máquina vai interferir um pouquinho. Ó, a tinta espirrou, a voltagem tá muito alta, tá? Então agora eu baixei um pouquinho, aí ela para de espirrar. Então vamos lá! Lembrando que o rastelado, são sempre movimentos rápidos, né? Em direção da onde a gente quer fazer o rastelado. Então é sempre movimentos bem rápidos. Com a máquina de traço, vai ter que fazer um movimento um pouquinho mais rápido pra poder fazer o efeito do rastelado, né? Uma coisa que eu já notei aqui, é que tá beliscando bastante, tá? A pele. Por ela ser muito rápida e a pele de porco ser bem dura. Então ela tá beliscando bastante, assim, tá? Vou passar bastante vaselina porque tá manchando um pouco. É, na verdade tá beliscando muito, 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 muito. A pele de porco, ela tem essa característica, tá? De pigmentar muito. Ela pigmenta muito. Como vocês podem ver, eu mal tô fazendo os traços direito e ela tá pigmentando bastante, tá? Isso é uma característica da pele de porco. Na pele humana é bem difícil de ser tanto assim, certo? Vamos lá. Metade do lado aqui já foi feito. Normalmente o rastelado, ele não é tão rápido assim, tá? Deixa eu só fazer esse traço em volta. Vocês notaram uma oscilação no barulho da máquina? A pele de porco, ela é muito dura, certo? Ela é muito dura. Então por ela ser bem dura, é... Ela acaba fazendo muita pressão na máquina aqui na agulha. Como eu tô com a voltagem baixa pra poder fazer o rastelado, ela vai oscilar, quer ver? Ó, tá vendo? Deixa eu dar um exemplo bem claro pra vocês aqui disso, tá? Vamos fazer um traço por fora. Eu vou fazer o traço bem superficial, depois eu vou botar um pouquinho mais fundo. fundo, mais superficial, certo? Vamos ver a diferença de traço. O superficial, ó, eu vou fazer o superficial pra esse lado e o fundo pra esse lado, tá? Ó, superficial não deu nenhuma alteração. Vamos ver o fundo. Aí o traço mais fundo, ele já deu uma alteraçãozinha grande, certo? Vamos ver aqui o resultado final, como é que ficou. Ó, o traço fino, ele ficou bem superficial, ele ficou bem bom. E assim, a pele, de novo, a pele tá pigmentando muito bem, certo? É bem difícil acontecer um pigmento tão bom assim na pele humana. Mas o que que acontece? Olha só. Vocês tão vendo que o pigmento, o traço, ele ficou um pouquinho mais grosso aqui embaixo, e depois mais fino. Essa é a parte que eu aprofundei a agulha, que eu forcei mais a máquina pra baixo. Esse traço que foi forçado, isso aqui certamente machuca a pessoa, certamente. Ah, então não dá pra forçar o traço, ele tem que ser bem superficial, a agulha tem que entrar de uma forma bem natural, certo? Vamos continuar aqui então. Ó, uma coisa que eu notei também, é que é o seguinte. Eu tô... Eu tô tendo que passar a máquina muito rápido pra fazer o arrastelado. Muito rápido mesmo. Porque senão ela não vai ficar com o efeito arrastelado. Eu vou mostrar pra vocês nessa pétala aqui de baixo, sem passar muito rápido, tá? Ó. Nessa parte aqui, ficou muito marcado o traço, porque eu tô demorando muito no arrastelado, certo? Então se eu fizer o arrastelado um pouquinho mais rápido, eu consigo deixar marcado. Mesmo nessas partes pequenininhas, vamos tentar aqui, ó. Ó. Mesmo nessas partes pequenininhas, eu consigo rastelar com a máquina de traço. Se eu fizer o arrastelado muito, 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 muito devagar, certo? Deixa eu só dar uma limpada aqui na tattoo, pra gente poder ver um pouquinho melhor. Agora eu tô com a voltagem 5.7, tá? Só pra vocês terem uma referência. A minha voltagem tá 5.7, tá? Ó. Vamos ver aqui, então, como é que tá ficando. Bom, tem alguns bons exemplos já pra mostrar pra vocês, certo? Deixa eu só concluir esses traços aqui. Essa oscilação que vocês estão ouvindo, ela vai acontecer por eu estar com uma voltagem muito baixa. Se eu aumentar a voltagem, ela não vai oscilar, por quê? Quando eu tô fazendo força aqui, como eu tô na mesa e na pele, essa pele tá muito dura, ó. Tá quase madeira, certo? Então, essa pele aqui tá bem dura mesmo. Então, isso aqui não vai acontecer nessa pressão, quando tiver tatuando pessoa. Mas, só pra vocês entenderem que na pele de porco ela funciona assim. Então, vamos lá. Deixa eu dar mais uma limpadinha aqui, deixar bem bacana pra vocês poderem ver. O que aconteceu aqui, tá? Deixa eu ilustrar bem pra vocês. Nessa folha central, que eu usei um traço um pouquinho mais rápido, na verdade, bem mais rápido, dá pra ver direitinho a variação entre um pontinho e outro. Nessa segunda pétala, eu fiz da forma que eu normalmente faria, tá? Eu fiz de uma forma que ficasse bem, não tão pontilhadinho, não tão espaçado, mas preenchido com essa sombrinha. Nessa terceira pétala aqui, eu fiz aquele jeito que eu falei pra vocês, bem lento. E aí, vê que fica bem marcado os traços aqui, dá pra ver direitinho, tá? Eles ficam bem marcados. E nessa última, eu fiz com movimentos bem rápidos numa área pequena. Pra mostrar que até em áreas pequenas dá pra rastelar, só que é bem difícil, certo? Então, o resultado do rastelado na máquina de traço, tá? Eu vou trocar agora pra máquina de bobina e vamos dar uma olhada e ver como é que fica o resultado. Ah, de bobina não, desculpa. A máquina de pintura rotativa. Bom, vamos lá. Agora com a máquina rotativa, eu vou fazer esse outro lado aqui, tá? Eu vou deixar um espaço meio que vazio aqui, pra gente ter uma noção da diferença de rastelado, certo? A máquina rotativa, ela vai conseguir fazer os traços um pouquinho mais espaçados. E eu acredito que ela não vai beliscar tanto, mas ela ainda vai beliscar. Porque como é a pele de porco, ela vai dar uma segurada legal na agulha. Então, vamos começar o teste aqui. Bom, já dá pra ver uma diferença bem grande no rastelado, tá? É muito mais fácil de tu controlar o rastelado todo em si. Por quê? Porque quando tu vai fazendo com a máquina de traço, tu precisa fazer muito rápido o movimento, pra ele poder ficar bom. E quando faz muito rápido, tu acaba não tendo muito controle da mão. Com a máquina rotativa, ó... Eu consigo ter muito mais controle. Eu consigo ter muito mais controle com a máquina rotativa, pra fazer o traçado. E assim, ali no finalzinho do rastelado de traço, eu coloquei a voltagem pra 6,5, tá? Eu tô fazendo essa voltagem 6,5. Agora, nessa pétala do lado, eu vou fazer o rastelado com uma voltagem menor ainda, tá? Deixa eu ver se talvez uns 5,5... 5. Vou fazer com a voltagem 5, vamos ver se funciona. Tá? Tá? E aí, o que que acontece? O que que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês agora, da melhor forma possível. Galera, esse chorinho é meus cachorrinhos, viu? Não param de mamar. Ó. O que acontece aqui, é o efeito claro de por que fazer o rastelado com rotativa. Tá? Porque a rotativa, ela... Ela mantém a força com uma voltagem mais baixa. Então, você vai poder fazer o rastelado muito mais lento, muito mais lento. Então, por exemplo, que nem aqui, ó, nesse rastelado que a gente tá fazendo, a gente pode ir bem lento, bem lento. Eu tô com a voltagem... Ó, pra não mentir pra vocês, ó. 4,9, 5,0. Tá? É uma voltagem baixíssima, baixíssima, ó. E aí, eu consigo dar um efeito tão bom no rastelado, que eu consigo escurecer as partes que eu quero. Por exemplo, vamos supor que eu quero bem escuro aqui no finalzinho. Ó, eu consigo escurecer bem as partes que eu quero. Vamos supor aqui, nessa pontinha. E fazer o movimento de rastelado bem... Bem suave, pra onde eu quero, pro outro lado. Certo? Ó, ele não fica tão marcado. Né? Vamos fazer um traço com ela aqui. Vai ficar bem lento, mas vamos fazer o traço. Ó. A diferença é muito grande, tá? Muito grande. É, eu não vou nem mexer nesse aqui, pra gente não... Não alterar, que depois eu quero tirar uma foto e deixar bem perto, pra vocês verem a diferença. Tá? Mas o que que acontece? É... Esse rastelado... Esse exemplo eu devia ter posto embaixo. Esse exemplo aqui é o rastelado lento com a máquina de traço. Bem lento. Mas, mesmo nesse bem lento, eu tava mais rápido do que aqui. Do que nessa parte aqui. Então, a máquina com... A máquina rotativa de pintura, né? A máquina que tem um curso maior, ela te dá uma liberdade maior. Por exemplo, vamos supor que agora eu queira colocar uma textura nessa... Nessa... Nessa pétala. Eu vou fazer ela como se ela estivesse curvando pra cima aqui. Tá? Então, vamos lá. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu consigo controlar a direção do meu rastelado muito melhor. Eu vou rastelar esse... Esse contorno, pra nós ver como é que fica, tá? Pra gente ver como é que fica. Nós vermos como fica. Tá? Fica tão fácil de controlar a máquina, que até pra fazer um traço, ela fica mais... Mais precisa. Então, eu vou colocar um traço pra cá, pra demarcar um pouquinho melhor. Aqui, ó. Ó, então agora eu tenho um pouquinho mais demarcado. Né? E aqui, como a gente pode ver, essa pétala de baixo, ela é bem menor. Eu vou fazer um rasteladinho aqui bem suave, só pra gente ver a comparação com a máquina de traço, tá? Vamos lá, então. Deixa eu dar uma limpadinha aqui de novo, pra gente ficar com o desenho 100%. Pra gente ver a diferença de rastelado com a máquina de traço e com a máquina de pintura. Certo? Ó. Então, a gente tem o rastelado com a máquina de traço e com a máquina de pintura. Eu acabei gastando mais tempo com a máquina de pintura, obviamente, porque o rastelado ele fica muito mais bonito, certo? Então, por exemplo, assim, ó. É... Se a gente quiser fazer um... Um rastelado bem marcado, bem bonito mesmo, de marca. Ele fica incrível com uma voltagem baixa. Né? Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer mais ou menos aqui assim. Eu queira fazer esse contorno aqui que eu vou fazer, tá? Eu quero fazer só um sombreado pra lá. Vamos ver. Eu vou usar agora a tinta um pouquinho mais diluída. Eu vou usar a tinta com três gotas de preto. Pra ficar só uma sombrinha aqui, bem leve mesmo. Eu vou usar agora a tinta um pouquinho mais diluída. Então, mais um exemplo perfeito aí pra eu mostrar pra vocês. O que acontece quando eu uso uma máquina de traço pra fazer sombreado? Eu preciso fazer um rastelado muito mais rápido pra ele ficar bom. Mas e se eu quiser um rastelado muito espaçado? Que é o caso desse aqui. Que ele é um rastelado que fica quase um pontilhismo ali, ó. A diferença pros outros, né? É muito difícil. É praticamente impossível. Na verdade, eu não consigo fazer com a máquina de traço. Só se deixar a voltagem muito baixa. E daí, como ela vai ser provavelmente bobina, né? A força da pele, a voltagem vai estar muito fraca pra puxar esse batedor. E a resistência da pele vai ser maior e vai acabar dificultando. E talvez tu vai ter que passar mais vezes e vai machucar muito. Então, a gente consegue ter um controle muito maior quando a gente trabalha com a máquina de pintura pra fazer esse tipo de trabalho. Certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer... Eu quero fazer aqui um exemplo de quão espaçado eu consigo chegar. Tá? Eu tô em 5 volts e eu vou fazer um dos movimentos mais rápidos pra ver quão espaçado eu consigo chegar. Certo? Ó. Olha aqui a diferença. Com o espaçado eu consigo deixar o rastelado. Certo? E aí, se eu quiser fazer uma variação, deixar ele bem clarinho, aí eu posso usar o outro preto, bem diluído, né? O preto mais diluído. Deixa eu ir lá pro preto mais diluído. Eu posso usar o preto mais diluído e fazer uma sombra um pouquinho mais suave que essa. E aí, se eu quiser fazer uma sombra um pouquinho mais suave que essa 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 sombra um pouquinho mais su E aí eu tenho aqui, olha só cara Olha o nível de controle que eu tenho Com a máquina rotativa para fazer esse tipo de trabalho Eu vou deixar bem limpinho aqui para vocês perceberem direitinho E aqui o que a gente tem? A gente tem uma diferença bem grande de como o rastelado funciona de um jeito ou de outro Eu acabei não fazendo sombra, eu até vou fazer esse exemplo para mostrar para vocês Eu vou tentar sombrear com a máquina de traço Para vocês verem, para a gente ver se eu consigo chegar no mesmo resultado Eu vou tentar agora, isso vai ser uma primeira tentativa na verdade De chegar num resultado assim Por que? Eu sei que é bem difícil conseguir chegar nesse resultado Com a máquina de bobina Ela é muito complexa para conseguir fazer esse trabalho Ela vai ser muito rápida E se eu deixar nessa voltagem aqui, 4.9 Vamos ver se a gente consegue chegar no resultado positivo Vamos lá então Eu estou em 4.5 também, tá? Então eu vou usar o mesmo tom para essa sombra aqui E depois para essa aqui Primeira diferença que eu já estou notando é beliscar Então assim, a primeira diferença que eu já notei aqui Ela belisca mais E eu tenho um controle muito menor Então aqui eu estou indo muito mais por experiência mesmo do que por controle, tá? Ali, ó Ah, e detalhe Nesse aqui que eu fui mais devagar Eu fui mais rápido com a máquina de traço Lógico, porque tem que compensar a velocidade Mesmo assim eu não consegui fazer esse efeito de pontilhado aqui, ó Ele fica um efeito bem arrastado mesmo Parece que eu estou usando até uma máquina de traço Agora eu vou fazer essa sombra aqui em cima também Vamos lá De novo, o controle que eu tenho é muito menor Acabou de beliscar bastante Ó É, e assim E dá para ver que Apesar de eu ter conseguido fazer ele bem escuro, bem uniforme Eu devia ter vindo um pouquinho mais uniforme nessa parte aqui Mas apesar de eu ter conseguido fazer ele bem uniforme Dá para perceber Que os pontos Eles ficam muito marcados na mesma posição Olha a distância entre eles aqui Né? Depois eu vou pegar o telefone e vou botar bem de pertinho Para eu poder mostrar isso direitinho para vocês Mas o que que eu achei O que que eu acho que funciona E o que que não funciona, tá? Máquina para traço não funciona para fazer rastelado Ela funciona para fazer esse tipo de rastelado É, não muito demarcado pelo desenho Mas ela machuca muito a pele da pessoa Então a pessoa fica com a pele muito machucada É, quando usa a máquina de traço Porque são muitas agulhadas por segundo A gente vai ver agora Eu vou trazer a câmera para baixo Para poder mostrar um pouquinho mais de perto Mas isso machuca muito a pele da pessoa, entendeu? Então a pessoa que vai fazer a tatuagem Vai sentir muita dor E quando a pessoa sente muita dor Por que que não é bom Que o cliente sinta dor Por mais que, ah, azar Ele veio para fazer tatuagem Ele tem que sentir dor Não, não é bem assim que funciona Ele veio para a tatuagem Mas tu tem que fazer o melhor possível Para ele não sentir dor Isso é uma coisa que vai destacar bastante De um tatuador bom Para um tatuador que não é tão bom O tatuador que não é tão bom Ele vai acabar usando mais força Ou às vezes acabar machucando mais A pele do cliente Porque ele não tem a experiência De deixar o... De trabalhar da forma menos agressiva na pele Então isso aqui Vai agredir bastante a pele Esse aqui não vai Deixa eu pegar o telefone agora E mostrar para vocês Bom galera Agora vai dar para mostrar direitinho A diferença entre um rastelado e outro, certo? Esse lado aqui é o que a gente fez com a máquina Deixa eu só tentar segurar o foco aqui Isso Esse aqui, ó É o que a gente fez com a máquina de pintura Certo? Com a rotativa E esse aqui é o que a gente fez com a máquina de traço Tá? Esse traço aqui Esse primeiro aqui Dá para ver que eu não tive muito controle Porque olha só Esse aqui eu vim para cá Não consegui trazer ele por aqui Eu acabei jogando para lá Né? Mas ficam os pontinhos Ó Vamos ver se dá para chegar um pouquinho mais perto Eu acho que aqui é o mais perto que vai dar Tá Vamos ficar aqui então Ele forma os pontinhos Certo? Mas Ele não consegue deixar na qualidade Muito boa A diferença para esse rastelado aqui Nossa Ficou numa altura muito ruim Aqui ó A diferença para esse rastelado Ele tem os pontinhos muito mais definidos Né? Ó Esse rastelado aqui Ele ficou quase bom Mas dá para perceber bastante Na ligação entre a linha E o começo do rastelado Que eu não tinha muito controle Para chegar no lugar certinho Tá? Como o cursor é muito curto da agulha Eu não consegui acertar direitinho aqui Para ela começar aqui E não aqui em cima Tá? Apesar desse rastelado ter ficado bom Teve esses dois pontos aqui Que não ficaram legais Mas De novo Sem controle E sem controle Tá? Esse aqui eu fiz lento Para mostrar para vocês Como tu consegue controlar o traço Na direção que tu quer Mas se tu fizer lento Olha como ele já vai formar quase um traço Né? Então esse aqui eu vou até desconsiderar Porque esse aqui fica muito ruim E esse aqui é o traço Naquela parte bem pequenininha Ó Naquela parte bem pequenininha Da folha Que funcionou Tá? Aqui funcionou Para um rastelado Complementar Assim só para fechar um espaço Funcionou Deixa eu fazer aqui E depois vamos fazer sombra Então Se eu tivesse o meu tripézinho Fica perfeito aqui, né? Vamos lá Ó Aqui então Vou pegar o foco Aqui ó Aqui já dá para ver que eu consegui manter Uma linha Né? Eu consegui manter o O O controle Do traço Né? Fazendo mais forte aqui Soltando para o meio Soltando para o meio Né? E aqui também Eu consegui Marcar um lado Marcar outro lado E até um terceiro ladinho aqui Bem tranquilo Tá? Então esse rastelado aqui Ele funcionou muito melhor Esse aqui dá para ver bem nítido Que tem pontos pretos E deu Aqui dá para ver que tem pontos pretos E um pontinho Lá adiante Pontos pretos E um pontinho E lá adiante Tá? Nesse aqui mesma coisa A gente conseguiu ter o controle aqui Nessa área aqui Tá? Escurecer bem os cantinhos Dá para ver que ele fica bem escurinho Diferente da máquina de traço Por quê? Porque tu consegue dedicar mais tempo Com a máquina de pintura É... Para chegar no limite Para fazer tudo certinho Porque a máquina de traço Não tem muita margem de erro Se tudo demorar um pouquinho Acontece isso aqui Acontece esse traço Então Aqui a gente consegue controlar muito melhor Por exemplo aqui Nesse aqui deu para ver direitinho Nesse aqui a gente consegue controlar o traço Ele vem e faz assim A gente consegue controlar o traço do rastelado Vem para cá Para cima A gente consegue controlar ele muito bem Porque essa passada Ela era muito mais lenta Essa aqui ela é rápida Ela é assim Então tem que riscar muito rápido Essa aqui dá para fazer assim Dá para fazer a curva E se for fazer essa curva muito rápido Acho que não dá, né? Vai ficar muito marcado na pele Vai ficar feio E aqui pelo espaço ser menor, né? Acho que não dá nem para a gente julgar Mas... Igual Deu uma funcionada Mas... Não dá para considerar muito Tá Mas... O que eu achei? Esse rastelado aqui para mim é o ideal Tá? Esse aqui Esse tipo de marcação é o ideal E esse tipo de leveza aqui é o ideal Então... Se conseguir fazer essa leveza aqui Deixar esses pontos mais claros Nesse tipo de rastelado Lógico que isso aqui na pele humana Ele vai dar uma clareada depois, tá? Não vai ficar tão escuro como no dia, lógico Então vai dar uma clareada Vai dar uma amenizada O rastelado ele sempre diminui um pouquinho O tom de sombra, tá? E aqui a mesma coisa Agora eu quero falar para vocês Dessas sombras aqui, tá? Ó Vamos começar primeiro pelas de traço Ou melhor Eu acho que é melhor eu começar pelas de... De pintura É, assim não vai dar Vai tremer muito, né? Acho melhor eu começar pelas de pintura Olha só Essa aqui foi a primeira que a gente fez Com o preto bem puro Na verdade preto puro Tá? Dá para ver que ele tem um espaçamento Grande entre eles A espaçamento de um pontilhado para o outro Essa área aqui que eu estou passando No meio, ó Essa aqui é mais ou menos a área Que vai dar um pontinho em cima Um pontinho embaixo Um pontinho em cima Um embaixo Aqui também Um em cima Um embaixo Um em cima Um embaixo A gente consegue uma... Deixar um pouquinho mais homogêneo Porque consegue trabalhar um pouquinho mais devagar Aumentar um pouco a velocidade Quando quer E aí fica um pouquinho mais homogêneo Como nesse caso aqui A gente percebe que aqui tem uma área De traço Aqui tem outra, né? Área de traço não Uma área vazada Sem tinta, né? Mas ele acaba ficando um pouquinho mais homogêneo A gente consegue deixar o rastelado aqui E não jogar muito para fora Aqui Foi aquele rastelado mais lento Que a gente teve que fazer Mais lento não, desculpa Com a tinta mais diluída Mas ele igual Mas ele tem que ser bem rápido Olha como ele segue um padrão De traço Então nesse aqui Do rastelado Por que que ele não forma o pontinho? Porque Passa muito rápido E quando passa muito rápido A tinta não entra para pigmentar A agulha não entra para pigmentar A tinta, entendeu? E aí fica Fica sempre esse meio Fogizinho aqui Uma nuvenzinha Meio estranho Então não dá esse efeito aqui Que é o efeito ideal do rastelado Esse aqui Que é o efeito ideal do rastelado Esse aqui Que é o efeito ideal de textura De rastelado Né? Ele acaba ficando Sempre mais perdido Sempre mais Mais fraquinho Eu não gosto de fazer Com máquina de traço Certo? Tá aí a experiência Que a gente teve É 100% De como fica Um rastelado Com o outro Tem que ter uma noção também Que isso é pele de porco Tá? E por ser pele de porco Ela varia muito mais Que a pele humana A pele humana É muito mais fácil De fazer É muito mais fácil Eu prefiro, né? Eu acho muito mais bacana Só que ela também Fica mais vermelha Então aqui a gente já tem Praticamente um resultado final A pele de porco Deixa não dar esse vermelhidão Por uma questão óbvia, né? Mas A pele humana Vai ficar bem vermelhão Essa parte Vai ficar bem avermelhada E quanto mais passada tiver Mais vermelho vai ficar Porque mais machuca Então nesse caso aqui Quando a gente tem que passar Muitas vezes Com uma tinta fraca Ela vai machucar muito Diferente da rotativa Que aí a rotativa Não vai machucar tanto Vai ficar Muito melhor Certo? Então tá Eu acho que é isso aí Gurzada O vídeo era mais Pra mostrar isso aí mesmo Certo? O resultado aí Da tatu De qualquer forma Ficou legal O conjunto da obra, né? Mas O ideal é a gente Analisar sempre Esses erros Bem Bem de perto Ver bem direitinho O que a gente pode melhorar Pra sempre Evoluindo aí Beleza? Fechou? O que é isso aí? É isso aí? É isso aí? Obrigado.